Música Oi pessoal, o vídeo de hoje é de mais uma nail art com o tema de Halloween E se você já gostou desse modelo, não esquece de clicar no gostei aqui pra mim Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra receber as novidades E não esquece também de ativar as notificações pra receber os vídeos novos Bom, então vamos ao tutorial Bom, eu comecei pintando as unhas do dedinho e do polegar com o preto glitter da Jequitim E as demais unhas eu pintei com o esmalte branco absoluto da Havan Agora eu vou fazer um espojado em duas das unhas, menos a do dedo médio E pra isso eu vou usar o esmalte 310 Timeless da Revlon O salta-agulha da Nath E o preto da Felicitar Música Eu vou formando o gradiente com todas as cores Música E vou colocar nas unhas dando batidinhas Agora com a tinta preta e o pincel de cerdas longas adaptado Eu vou começar a fazer risquinhos na diagonal Pra formar uma teia de aranha Vou fazendo vários risquinhos E com o pincel 3 zeros da Nath Eu vou interligando todos esses risquinhos Agora com a tinta branca e o pincel 4 zeros da Nail Art Brush Eu vou formar um X E em cada uma das quatro pontinhas eu vou fazer duas bolinhas Música E agora eu vou contornar com o preto Agora ainda com a tinta preta e o pincel 3 zeros da Nath Nós vamos desenhar a coveira mexicana na outra unha que está pintada de branco Música Eu vou fazer o formato da cabeça dela E atrás eu vou fazer como se fosse um degradê com o preto Música E agora eu vou fazer os detalhes dentro dela Não é difícil É só você ir preenchendo e usando a criatividade pra fazer os desenhos Música 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 Vou finalizar com a cobertura fosca Música E esse é o resultado final da nossa unha Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece do like aqui embaixo Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E de me seguir nas minhas redes sociais porque eu estou sempre postando lá também Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Música 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 Música